Oi gente, aqui é a Pauli do Entre Livros e Personagens e eu queria começar esse vídeo me desculpando pela ausência aqui no blog é que eu andei passando por uns probleminhas de saúde então tudo na minha vida ficou muito atrasado, inclusive na faculdade que foi o que eu mais me dediquei e logo depois vim o blog, então agora nas férias eu vou aproveitar pra deixar tudo em ordem tudo em dia e pra voltar eu queria voltar com chave de ouro, então eu resolvi fazer uma tag dos melhores livros lidos não dos melhores livros lidos em 2012, mas assim, os que mais mexeram com o meu sistema nervoso que mais me emocionaram, que mais me fizeram rir então eu vou mostrar minha listinha pra vocês, acho que são nove livros e eu não vou mostrar em ordem de preferência nem em ordem de leitura porque eu não separei, me desculpe, mas não deu tempo e tal e eu vou começar o primeiro livro que eu tenho pra mostrar foi um dos primeiros livros que eu li no ano que foi uma leitura maravilhosa, que me emocionou muito que foi um dia tem resenha dele aqui no blog conta a história da Emma e do Dexter eu não vou falar muito por ter resenha, vou deixar o link aqui embaixo mas foi um livro que me fez sentir raiva do Dexter e me apaixonar por ele ao mesmo tempo, que me fez me identificar um pouco com a Emma em algumas situações e em outras simplesmente achar que ela, tipo, tava me irritando um pouco foi um livro que mexeu com todo o meu sistema nervoso um romance lindo, como eu disse na resenha usando as palavras de uma outra pessoa que eu não lembro quem era é um clássico moderno e foi um livro que me fez chorar, que me emocionou muito e que eu recomendo a todo mundo não deixem de ler quem não leu ainda é um dia de David Nichols foi um livro que mexeu muito comigo nesse ano outro livro também uma das primeiras leituras do ano é Qual o Seu Número? da Karim Bosnak tem resenha dele no blog também vou deixar o link aqui embaixo é um livro engraçadíssimo, conta a história da Dalila Darling que tem quase 30 anos e já dormiu com 19 caras então assim, ela vê num jornal uma reportagem que a média de homens que uma mulher dormiu na idade dela é de 10,5 homens e ela fica desesperada e fala que só vai dormir com 20 só que o vigésimo acaba sendo um erro e ela vai atrás dos ex da vida dela pra não passar do número e você vê uma série de desventuras é muito engraçado foi um livro que me arrancou muitas risadas apesar de ser meio grandinho foi uma leitura muito rápida de apenas um dia e eu recomendo muito também, não deixem de ler o próximo eu já li assim mais pro fim do ano não lembro bem quando e esse não tem resenha no blog porque foi um livro que eu li pra mim mesma porque eu fiquei muito curiosa com todo o movimento sobre ele na blogosfera que é por isso que a gente acabou do Daniel Handler pra quem não sabe eu sou muito fã do autor adoro desventuras em série acho maravilhoso e esse livro aqui traz a história da mim e do Ed e ela esse livro é basicamente uma carta contando todos os motivos porque eles acabaram que tá dentro dessa caixa e cada objeto que tá dentro da caixa acompanhando a carta é um motivo porque eles acabaram eu acho que esse livro acabou mexendo tanto com tantas pessoas porque é uma história que pelo menos assim ou você vai viver ou você já viveu ou você conhece alguém que viveu então assim é uma coisa muito próxima meio que da realidade então mexe muito com as pessoas e ele é muito bonito eu não mostrei em caixinha de correio mas eu acredito que todo mundo já viu ele tem várias ilustrações dos objetos que estão dentro da caixa e é um livro que mexeu muito comigo eu recomendo a todo mundo também que já teve uma desilusão amorosa ou que conhece alguém que teve principalmente e aliás todos que eu estou mostrando são recomendações então vou parar de falar isso mas é outra leitura maravilhosa decorrer do ano o próximo livro que eu vou mostrar é de uma série pela qual eu me apaixonei que me prende muito que é uma aventura maravilhosa que é A Maldição do Tigre que foi outro livro que teve uma repercussão muito boa na blogosfera e nos leitores em geral ele vai contar a história da Kelsey do Han e do Kishan é maravilhosa a leitura eu não vou falar muito porque todo mundo já conhece a série todo mundo já leu pelo menos uma resenha e é muito 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 bom estou mostrando esse eu já li os outros dois também que saíram mas eu estou mostrando esse aqui porque foi até agora dos três que saíram o meu preferido e me deixou muito curiosa era uma aventura atrás da outra e foi tudo muito muito bom nesse livro é uma série que eu recomendo eu sei que é meio chato ficar indicando série porque todo mundo já lê muitas e pra entrar em outra tem que pelo menos terminar uma e tal mas eu recomendo muito eu falei que eu paro de falar e se não paro enfim outro livro esse se eu acho se A Maldição do Tigre todo mundo conhece esse é impossível alguém que não ouviu falar que é Jogos Vorazes eu resolvi ler esse livro porque a blogosfera inteira falava e um belo dia numa promoção do Submarino eu comprei o box por 30 reais e eu falei não, agora eu vou ler e eu me apaixonei por esse livro é uma distopia fantástica a autora escreve muito bem uma narrativa muito envolvente você não pode se você não consegue parar de ler antes do fim e é uma 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 realidade distópica muito bem montada é um livro assim que eu acho que também todo mundo deveria ler e dos dois que eu li são três foi o que eu mais gostei o segundo foi bom mas não foi tanto quanto esse foi outro livro que mexeu bastante com o meu sistema nervoso Jogos Vorazes um outro livro que me fez rir muito foi o Segredo de Emma Corrigan da Sophie Kinzella que é um livro maravilhoso muito engraçado tem resenha dele no blog também todos os livros que tem resenha eu vou deixar o link aqui embaixo e ele conta a história da Emma uma executiva que tem uma reunião desastrosa a primeira reunião da vida dela é desastrosa e ela morre de medo de avião e na hora de voltar pra casa ela entra no avião e tal e senta do lado de um estranho e o avião passa por uma turbulência e ela acha que vai morrer e conta todos os segredos da vida dela pra esse homem que tá do lado dela que porventura era o chefe dela então assim você pode imaginar a quantidade de confusão que ela arrumou espalhando segredos da vida dela é um livro muito engraçado foi o primeiro livro da autora que eu li depois eu li Menina de 20 ainda esse ano e eu pretendo ler mais livros dela ano que vem porque eu amei a narrativa é muito engraçado pra quem gosta de chiquilite fica aí uma ótima sugestão pro ano de 2013 agora um romance de época um clássico da literatura inglesa mesmo acho que sim um clássico da literatura eu não tenho a versão normal do livro eu quero aquela bilingue com a capa do filme mas eu ainda não comprei que é Orgulho e Preconceito deixa eu ver se eu acho ele aqui da Jane Austen que foi um livro que me cativou não se enganem achando que ah é um clássico eu não vou gostar porque é maravilhoso a narrativa da autora é perfeita a história é muito bem construída a personagem principal a Elisabeth é muito envolvente ela é assim uma pessoa diferente pra época dela o Mr. Darcy é apaixonante eu particularmente fiquei apaixonada pelo personagem e eu recomendo a todo mundo tem resenha no blog também todo mundo que leu a resenha sabe que eu falei hiper bem desse livro tá aí mais uma sugestão pra quem quer ler clássicos no ano que vem agora um livro que me fez chorar muito a vida em tom de cinza da Ruta eu não sei falar sobre o nome dela esse teve sorteio no blog que até agora não teve um ganhador porque quase ninguém se viu as regras enfim e esse livro vai contar a situação da Lituânia na Segunda Guerra Mundial e é um livro que me fez chorar muito a autora ela consegue mexer com os sentimentos do leitor consegue colocar ele tipo se colocando no lugar daquelas pessoas que estão vivendo ali naquela situação nos campos de concentração e é um livro que me fez chorar muito que me deixou muito angustiada a cada morte que acontecia tá gente não é um spoiler porque tipo um livro que se passa no campo de concentração obviamente tem morte mas é um livro que tem uma narrativa fantástica que mexe muito com o sentimento das pessoas e eu recomendo a todo mundo que quiser ler eu acho que eu não tô olhando pra câmera porque eu tô olhando pra telinha do lado mas tudo bem agora por último mas não menos importante o livro que eu mais reli no ano acho que eu reli umas quatro vezes que é a culpa das estrelas do John Green que eu comprei na Bienal e desde então me apaixonei por esse livro ele conta a história da Razel e do Augustus é um romance diferente são duas crianças que tiveram tem câncer e é lindo o John Green escreve muito bem eu tô doida pra ler outros livros dele livro muito 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 bom eu recomendo a todo mundo é uma leitura rápida maravilhosa envolvente e é isso é o último livro que eu tenho pra mostrar e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado não deixem de comentar eu prometo que eu não vou sumir de novo logo logo mais tags aqui no blog mais resenhas se Deus quiser e antes do final do ano tem a promoção de adormecida pra vocês e é isso não sumam comentem e por favor quando vocês forem participar das próximas promoções não deixem de seguir as regras porque essa tá trash viu beijinho tchau tchau tchau